Ele é mix Ele é o fanato A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta e dança com duro Não se canse agora, começou a festa Deixa a cabeça e dança com duro A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta e dança com duro Não se canse agora, começou a festa Deixa a cabeça e dança com duro Quem pode tomar força, que entra nas suas veias Fica quente, muda na gente, febe, esquenta e se enfeia E quem vai parar isso aqui, desconta na sua cabeça Esse fogo que queima por dentro Tudo me tempera A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta e dança com duro Não se canse agora, começou a festa Deixa a cabeça e sacode duro Balança é uma loucura Balança é uma loucura Morena, vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Vem mexer com duro Balança é uma loucura Morena, vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vem pra quebrar com duro Vamos dançar com duro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja morena ou loira Vem balançar com duro Oi, oi, oi A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta Vem dançar com duro Não se canse agora Começou a festa Mexa a cabeça E dança com duro A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta E dança com duro Não se canse agora Começou a festa Mexa a cabeça E dança com duro Balança é uma loucura Morena, fica ao meu lado Ninguém vai ficar parado Vem dançar com duro Balança é uma loucura Morena, vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pra tebra, futuro Vem dançar com duro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja mais